Sementes de Luz, com André Luiz Ruiz Nós todos fazemos planos, nascemos, queremos ser alguma coisa, vamos estudar em um tal colégio e quando somos crianças, os pais planejam e a gente vai. Depois vamos ficando jovens, vamos criando nossos planos, vou namorar aquele, vou namorar aquela, vou ter tantos filhos, vou criar uma família, vou trabalhar em tal coisa, vamos planejando, vamos planejando. E é muito bom, porque o planejamento nos dá segurança para os passos que vamos adotar. Se você planeja ser ator, não vai se dedicar à jardinagem. Se você planeja ser astronauta, não vai candidatar-se a ser datilógrafo. Todas essas são profissões decentes, dignas, mas você tem que escolher um caminho. Agora, não é só o futuro desta vida que você deve estar levando em conta. Porque todos os planos que você fizer para agora, cedo ou tarde, vão terminar. Você pode ser um astronauta, mas vai ter que deixar a roupa de astronauta. Você pode ser jardineiro e poderá chegar o dia em que não consiga mais fazer nada com a tesoura. Você pode ser datilógrafo ou digitador e vai chegar o dia em que não consegue mais digitar nada. Então, se é importante planejar para esta vida, mais importante é você também se lembrar que você vai voltar para a vida verdadeira. Está planejando? É comum que os adultos perguntem para as crianças assim, o que você quer ser quando crescer? Mas a doutrina espírita, os sábios espirituais de todas as religiões costumam perguntar para nós, o que você quer ser quando o seu corpo morrer? O corpo morre, mas você não morre. O que você quer ser quando isso acontecer? Você está se preparando? Você está sendo uma pessoa menos materialista, menos agarrada às coisas do mundo, menos vinculada aos vícios da matéria? Porque se você estiver assim, quando o seu corpo morrer, seu espírito está tão materializado que ele permanecerá agarrado a estas coisas. E como é que você vai entrar no mundo da verdade? Fantasiando-se de encarnado, quando você já não tem mais a carne. Essa é uma das piores dores do espírito. É ter que se enfrentar no outro plano sem saber que está nele. E ficar fantasiando, ficar iludindo a si mesmo. A sua mente começa a criar uma realidade que é absurdamente mentirosa para você mesmo. E você vai perdendo tempo, tempo, tempo. Quando você se prepara para o futuro, você vive agora no mundo material, mas também investe naquilo que você quer encontrar depois. Equilíbrio, consciência limpa, tranquilidade, generosas companhias, coisas boas, como Jesus disse, que você encontrará se você fizer o bem. Cada um receberá de acordo com as suas obras. Quem planta o bem, recolhe o bem. Quem planta o mal, recolhe o mal. Você escolhe a semente. Está pensando nisso ou só está pensando nos lucros para o dinheiro entrar na sua conta? Então, projete o seu futuro. Seu futuro familiar, seu futuro afetivo, seu futuro profissional. Mas planeje seu futuro como alma. Porque vai chegar o dia que seu corpo vai para o cemitério. E aí a triste surpresa da maioria é se ver perdido em um cipoal de culpas, de remorsos, de raivas, de apegos, que ele não sabe como sair dali. É como se você acordasse de um pesadelo, se afogando num navio que está naufragando. Você não sabe como sair dele. Pense no seu futuro, não só da terra, da alma. E você vai se preparar melhor para quando esse dia chegar e você não se arrependerá. Você terá uma bagagem que te ajudará a se conhecer e se reconhecer no mundo dos espíritos. Essa é a mensagem de hoje. Muita paz.